Estou a sair, eu descansado e contente daqui. Já estou a sair, mas quer sair ainda melhor. Pode ser? Solta aí as palminhas e até uma próxima. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio para a dançária. Vai? Não esqueçam de dizer que vocês vão se conferir a rádio para a dançária. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. A que me trouxe aqui é a câmara da rádio. Oh, pessoal, aqui de baixo, que é a busca-se, pessoal, vamos lá, para esse momento, quem vai para deste lado aqui, vamos lá. Eu ainda te acho, e contigo já, porque eu consegui, não tenho que pedir, mas tudo sou bem a pedir, assim não gostas de mim. Eu ainda te acho, e contigo já, porque eu tenho que pedir, mas tudo sou bem a pedir, assim não gostas de mim. Eu ainda te acho, e contigo já, porque eu tenho que pedir, mas tudo sou bem a pedir, assim não gostas de mim.